Fala galerinha da Maestria de Treinamentos, beleza? Aqui quem vos fala é Rubens Miguel, estamos começando mais um episódio do 365 dias de funções no Excel, escrito o quadro da Maestria de Treinamentos aqui no YouTube Onde consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube Estamos chegando quase na função de 90, se eu não me engano essa que eu vou mostrar hoje é 89 E é a função PROC Você já ouviu sobre PROC V, PROC H, PROC X e várias outras formas de fazer procura Mas temos aí a PROC, que por incrível que pareça, é a função mais rápida de procura que tem no Excel Então se você tiver um amplo banco de dados com várias funções de procura A que vai te fazer ganhar mais performance é a PROC Eu ainda não comparei com PROC X Eu não sei se o PROC X é mais rápido que a PROC E ao selecionar o nome, eu quero que apareça o CPF e o e-mail da pessoa aqui Com base nesse banquinho de dados aqui Show? Então olha só PROC Existe a PROC por vetores Existe a PROC por matriz Eu vou te ensinar hoje a primeira PROC por vetores E amanhã eu vou te ensinar por matriz Correto? Então olha só Valor procurado, nada mais é que o nome que você está procurando Correto? Ponto e vírgula, vetor procurado Qual que é o vetor onde está o valor procurado? Como eu estou procurando o nome Então você tem que selecionar o seu vetor de nome Beleza? Ponto e vírgula E agora o vetor resultado Qual é o vetor em que Quando ele achar a posição do nome 5, que é o nome que está selecionado Ele vai olhar assim para o lado e vai retornar aquele valor para você Qual que é o vetor onde está o resultado que você quer, que ele traz? Nesse caso eu quero CPF Então, vetor CPF Vou dar um ENTER E voilá Vamos comparar, né? Eu vou dar um F4 aqui, ó Para dar aquela travada, né? F4 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 Certo? Eu já puxo para baixo Vou clicar dentro da função Só vou mudar aqui o vetor, ó Levar para cá Dou um ENTER E voilá, certo? Nome 5 Nome 7 Aparece bonitinho, né? Nome 4 Show? Mas olha só o que eu vou fazer agora Vou selecionar o nome 10 Quando eu seleciono o nome 10 O que acontece? Em vez de ele pegar o nome 10 Ele pegou o nome 1 Tá vendo? Que ele pega Ele está pegando o primeiro nome Que começa com o nome 1 Isso é um erro Então, lá vai a regra Para você usar a função PROC De uma forma correta O teu vetor Como se chama? Vetor Vetor procura Vetor PROC Seu segundo argumento Ele tem que estar em ordem alfabética Então, eu vou clicar aqui, ó No meu título Vou clicar nesse botão Aqui de filtro Vou colocar aqui de ATZ E perceba que ele já ajeita aqui Para você, certo? Então, tanto se eu selecionar o nome 1 Quanto se eu selecionar o nome 10 Fica correto agora, certo? Então, para você usar a função PROC O vetor procura Tem que estar em ordem alfabética Certinho? Então é isso, galera Primeira parte da função PROC Está dada Se você gostou Dá aquela likeada violenta Se você ainda não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Que isso ajuda muita gente A continuar fazendo conteúdos gratuitos Então, clica no botãozinho vermelho E ativa o sininho Que todo dia Quando lançar uma função aqui no YouTube Vai chegar uma mensagem no seu celular Falando qual a função que eu coloquei Se for do seu interesse Você vai ver na hora Para você não perder o conteúdo gratuito Certinho? Então é isso aí, galera Vejo vocês no próximo episódio